Música Música Amo Kassi Amo Kassi Música Vamos ver o que foi indo para a gente. Não foi o que foi indo para a gente. Mas não foi o que foi indo para a gente. Não foi o que foi o que foi. A gente tem um grande grande. A gente tem seis pontos de bando. São os pontos de banheiro, os pontos de bando, os pontos de bando, os pontos de bando, e assim, dois pontos de bando. Depois de vocês, eu vou te dar um pouco. Os que estão no caso, eles estão sempre dizendo que estão em América, Europa e Canadá. Isso é um dos pontos de bando. Obrigado Olá Obrigado Olá 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 Acho que Music É isso aí. Eu vou fazer uma fuga que estamos fazendo a toda a minha banda. Depois, todo o teu tralho, eu vou fazer uma bosta. Não vou fazer uma bosta. Eu vou fazer uma bosta aí. Se você está fazendo uma bosta. Bom, boa noite. Bom dia. Bom dia. Vamos ao motor, vamos ao motor. Vamos ao motor. Eu não me mandei mensagem. Eu disse que eu saia que você estava a minha casa. Vamos te fazer um pedido para você. Eu posso sair no dia em dia Mas o que é um lugar de paz? A todos que é afgana é só uma vez por Rafaiz Rafaiz é para a comunidade Ele me deu a noite até o dia, ele me deu a paz Agora eu vou dizer que ele me deu a paz A gente não pode ter acesso a todos Mas a gente não pode ter acesso a todos Mas a água foi bem, com a água e a água E não falam que pessoas me chamam de fães Enquanto um marido lápis, com um check-poin, talanche, tipo, e isto é todo o caso, é que todo o homem, que desmo que desmo que desmo, Apenas o marido, é que o homem nos coloca, ou eu vi que um homem, ou o homem, que alguém veio de outro, ele disse que ele ia falar, E o afijão é realmente realmente o lugar onde está, é realmente uma rua real, uma rua grande e forte, se eu não quis ir a rua, E não foi um lugar muito bom. Desculpa, 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 desculpa. Isso é um lugar grande. Os amigos não conseguem verão. É um lugar muito bom. É um lugar muito bom. E uma coisa que eu disse, é um lugar em um lugar, um lugar em um lugar, o nome do meu nome, é um lugar em Rafaqai. Nós recebemos o carro do carro. Desculpa. Desculpa. Foi um lugar muito bom. Foi um lugar muito bom. Eu vou pedir que você goste de nos dar um abraço. Mas o que você goste de fazer? Porque muitos têm um abraço. Desde o caminho até o caminho. Desde o caminho até o caminho. Desde o caminho até o caminho. O caminho é um cheque point? É um cheque point. É um cheque point. O que você quer dizer? Eu não sei porque não é o que é o caminho que não foi. Então, nós temos que fazer um trabalho de trabalho. Depois de fazer um trabalho de trabalho, depois de fazer um trabalho de trabalho, E aí a gente vai pegar os bichinhos e gente vai tirar a água. E aí a gente vai pegar a gabbana. Eles vão ver aqui no chão. Mas por favor, o que é isso? Se você for a toda 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 a toda. E o que é que os homens se tornam? Os homens falam que a uma empresa de trabalho, uma empresa de casa... As pessoas que eu vi, em um dos anos, os homens, os homens de América, Europa, Canadá... Afgana? Afgana... Todos os homens vieram para o trabalho. E eles não haviam em fora. Eles não haviam em fora. Os homens e filhos foram embora, Mas você é um homem que fazemos para z rapportos que agora é o que é o que vai passar no mundo. Uma irmãوں de vaca no mundo. Não consegue com força a situação para cá. Isso não é poucas as refeições, mas a gente tem que encontrar seu corpo. Sobre-se o mundo, como você pode encontrar, mas não é o que é o que vai passar. Agora, você pensa em que tem uma criança que tem que encontrar sua filha. Neste momento, eu não acho que você esteja uneded mas enfim. Mas, por favor, o que estamos fazendo? Vamosihin um e outro. É que temos uma coisa que estamos fazendo. Não é que é que você está fazendo a lista, mas eu acho que você não pode. Mas você quer ir para a terra terra? A terra terra é bom. Freciso. Mas vamos para a terra de Cui C? Não tem nada. Vamos fazer a casa? Aqui é um lugar grande que a casa que nós vamos nos convosco. É ótimo. Você quer dizer que a casa está aqui? Você quer dizer que a casa está aqui? Você quer dizer que a casa está aqui. Você quer dizer que a casa está aqui. Você quer dizer que a casa está aqui? Você quer dizer que a casa está aqui? Então, eu vou dizer o nome da mãe. Não, eu sou o pai. Eu sou uma pessoa que é conhecida, eu sou uma amiga, e também foi a tijeração do seu trabalho. E também é um dia de sábado. Dica que é muito bom. E essa é a grande parte. A gente vai dar uma parte, mas não devemos dar uma parte. A parte dela é a sua equipe. A sua equipe é a sua equipe. Fátima Rasa. Obrigado. 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 Mas você acha que é uma situação que não tem um problema é uma pessoa que tem um problema É que não tem problemas em português Então você consegue pensar que Vamos fazer uma situação que No dia depois, não tem problemas Então você ainda não pode ter a calça de férias Nessa vez que vocês têm um bota de uma mãe Eu não tenho um bota de férias Você já estava em torno de férias Nós agora vamos ao mesmo Nós temos um negócio de comer, um negócio de comer, um negócio de comer. Você tem uma lista de você? Nós temos uma lista de comer, um café mais de água, cheio e um pouco de água. Porque eu não tinha um café. Eu não tinha um negócio de comer. Quando o Fatima chegou ao Kafa, quando ele chegou ao Kafa, ele chegou ao Kafa. Não foi. Não foi. Mas o Fatima não conseguiu dizer que ele disse que o meu amigo está no Kafa, como o Rafiq está no Kafa. Ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Mas você não pode dizer que o que ele foi derrubado, então o que ele foi derrubado Kafa. Não, não. Quando o Fatima não foi derrubado. Quando o Fatima não foi derrubado, Nadia, e foi derrubado que o Fatima não foi derrubado. Não, não foi. Não, não foi. Eu não sei. Meu amigo está no Caralhounmi. Eu não sei quem fazia essa. Eu não sei saber que o que é. Eu não sei o que o Fatima não sou. Eu estou atirado em, por aí. Não, eu gostei porque o Fatima não foi derrubado pela fraima e da outra. Os outros 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 outros. Eu tenho um lugar muito bom. Bem. Eu estou com muito paciência de bebê, então. Você tem um lugar muito bem Dieta que eu estou com o bebê. Eu estou com muito bom, não. Eu gostaria de saber que é um café, daqui que vou tomar um café. Esso kleine. Então os meus irmãos vão ver se tem cheiro de café. Encontraram. Vocês não existem com o garíjo. Eles falharam com o que você está esperando. Na parte do hotel tem uma garota francheira que é o seu responsivo. Quem você está? Mas do fato seja... Obrigado. Tem uma fã que tem que te invidida, Rafa Mulho? Você está com uma máquina de sua casa? Você está com uma máquina ou de minha vida. Não, eu, você está com uma gente. Então, você pode ser um barato? Você tem que entrar para mim. Você quer entrar em casa? Você não tem que entrar em casa. Não tem que entrar em casa. Você quer entrar em casa? Não tem que entrar em casa? Você quer que a gente nunca vai estar aqui? Na, eu disse que ela não está. A questão está muito. A questão está muito bom. Hoje em dia está em casa. Tinha que entrar no momento. Então, eu vou fazer um projeto com um grande plano para fazer um projeto de novo. Então, eu vou fazer um brand de lbaz. Eu quero fazer um brand de lbaz. Mas é bom que você está aqui. Fátima, você quer fazer um projeto de onde você vai para o país? Você vê que eles têm um projeto de design, um projeto de todos os países. Muito bom, muito bom. Eu sou um bom dia. Eu sou um bom dia. Eu sou um bom dia. Muito bom. Eu sou um bom dia. Eu sou um bom dia. Eu tenho um bom dia para mim. Com a roupa, roupa, que são mais mais em que eu posso fazer 100% de pessoas. Vamos fazer o uso de pessoas. Por que não é a gente? Nós vamos lá em um país. Nós vamos fazer uma equipe de trabalho com um grupo que realmente trabalha com as roupas de afgana. Mais modernidade e mais modernidade e depois de um grupo de mulheres. Oh, loucura. Eu vou fazer isso. Eu falei um pouco mais que as mulheres mulheres estão fazendo isso. Muito bem. Que isso é muito bom. Isso é muito bom. Ele vai fazer isso. 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 Eu não sei se eu não. Eu não sei se você não. agora eu chalei, eu sou um problema não há problema por que tem problema? eu queria necessariamente porque eu mesmo estava em problema porque eu estava em problema eu não era uma coisa que já estava em lente a gente não podia conseguir tomar duas coisas são duas coisas só por quê vamos tomar um coisa às mulheres Obrigado Obrigado. 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 Os pais são mais importantes. Nós mais temos que ir lá até a casa. Nós apenas gostamos que nós gostamos do mundo. Por isso, eu acho que talvez um dos pais mais sobre o seu caso. Por isso, eu acho que talvez um dos pais mais ou mais. Ou seja, um dos pais mais. Porque um dos pais mais. Por isso, eu acho que talvez um dos pais mais. Você pode ser um alimento que você pode estar em casa e levar a casa Senhor Marzo, você gostaria de fazer o curso de Nouros? Sim, você pode usar o curso de Nouros? Você pode usar o curso de Nouros? Você pode usar o curso de Nouros ou você pode usar o curso? Como você está fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo? Eu sou um nôrstani, eu sou um pai de nôrstani e mãe de Pachetón. Mas nós somos afghães. O que é que nós somos nôrstani, é que nós somos um grande, um grande grande país. Por isso, se alguém ou alguém que está fora, então é melhor que eles possam nôrstani. Eu não sou um comigo. Eu sou um grande líder, Eu tive uma família em Pachetón. Eu fui preparada em Pachetón. Eu sempre fui preparada. Eu fui preparada em Pachetón. Eu tive um grande meu trabalho de Pachetón. Eu tive uma versão de Pachetón. Eu tive um trabalho de Pachetón. E eu fui apontado em Pachetón. Mas um dos países que estão em Pachetón, é jornalismo. Mas elas são as torrentes. E aí eu sou um senhor que eu conheço a minha vida Eu sou um senhor que é um professor que é um professor Eu sou um professor de Direito de Direito de Direito Eu sou um professor de Direito de Direito de Direito Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu estou aqui para o senhor Eu não pensei que você conhece o Dr. Sebe, por que você conhece o Dr. Sebe? Não, não, eu não conheciam eles, eu conheciam ele, mas ele não conhecia o Dr. Sebe, ele não conhece o Dr. Sebe. Eu não sou um homem de guerra. Se você pensar que eu gostaria de fazer uma pessoa que soube com você. Então não. Eu não soube. 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 Você não não soube. Não soube. Não soube. Ele tem muito salão Nós não temos que fazer isso Porque não entende o que não entende Mas não entende o que é isso Mas uma pessoa que não percebeu Mas não tem nada A gente não lembra Agradeço a você Agradeço a você Agradeço a você Quando o Dr. Siby Maris A gente tem que me chamar de telefone Obrigado. 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 Eu falo. Eu falo. Eu falo. Mas alguém que você percebeu... Por exemplo, um um ministro de Polícia... de um policial de polícia. Sim. Eu falo um bom para mim. Eu falo um bom para mim. Eu falo que eu falo um homem. Eu falo de uma certa frequência o cinema. Você pode falar que eu gostei de falar em férias. Eu falo. Sim. Você pode perguntar a mão em férias. Você pode perguntar uma vez que eu falo. Você pode me perguntar. Eu falo. Eu falo. Não, 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 não. É legal que os professores estão assistindo a água e a água. O programa é real, não é o que eu tenho. Quando alguém quiser fazer uma aula, depois ele vai fazer uma aula de vida. Porque ele vai fazer uma aula de vida. Mas ele vai ter uma aula de questões. Então, você vai ter uma aula de questões. Você vai ter uma aula de questões. Você vai ter uma aula de questões. Obrigado. Obrigado por todos os desafios que estão fazendo hoje. Muito obrigado. Eu agradeço o seu espírito. Agora, eu não vou perguntar. Vou perguntar mais um pouco da questão. Vamos responder. Qual é a sua vida antes da noite? Na hora de dar uma hora de noite. Até a tarde. Algumas, sim. Mas eu tenho que ir ao lado de casa. O que é a sua vida? Quem é um médico? Quem é um homem que morre? Quem é um homem que morre? O que é o senhor do seu pai? Eu falo de mim. Meus dizem que eu sou de mim. Meus dizem que eu sou de mim. Ok, ok. Você está muito bem. Você não sabe se me dizem que você está na casa. Eu me dizem que você está aqui. Então, eu estou a casa que você está aqui do Dr. Sib. Você está aqui? Eu vou fazer um dia depois de me fazer um dia. Eu estou a casa de Dr. Sib. Eu estou a casa de Dr. Sib. Não entende. Eu estou a casa de Deus. O que é o que é o que é o que é o que é? Muito obrigado, Dr. Sibadana, por favor. Quando nós já fizemos um trabalho muito grande, não é muito importante. Por isso, eu tive uma chance. Eu acredito que eu pudesse ir ao Nourostan, mas os outros pais, até os irmãos, os pais, os pais, os pais, eles estão com a vida. Mas eu não estou a ser. Sim. E uma das coisas que eu vou para Nourostan, Nourostan é um lugar muito grande, muito bom e muito bom. Sim, sim. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Bem-vindo. Olá pessoal, meu nome é meu nome. Olá pessoal, meu nome é meu nome. Olá, meu nome é meu nome. Tic-tac. Eu estou falando assim. Eu não sei o que eles estão fazendo. Eu não sei que os pessoas estão fazendo tic-tac. Estou ali comidas? É um tic tac! O que é? É um tic tac, o que é? É um tic tac. A gente foi criada em um gás. E a gente criou todo o coche. O meu mundo foi criado para o colol. E a gente criou todas as nuas. E a gente criou o foda do mundo. A gente criou o fogo do mundo. Olá, pessoal. Eu estou aqui todo o colol. Eu estou com todo o colol. Obrigado por assistir e a gente vai dar uma olhada, infratação, desculpa e 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 desculpa. Então, você pode fazer uma olhada para uma olhada, que se não fazemos essa olhada e desculpa e desculpa. Se você não fazemos, todas as dificuldades que existem, também vai ter uma olhada. E assim como o senhor, uma olhada para você um pedido para você, e o pedido da sua espécie. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL